Música O vereador João Henrique Dentinho convidou as pessoas a comparecer na manifestação pró-vida contra a legalização do aborto. O evento foi programado para acontecer no sábado, dia 7, a partir das 9 horas, na Praça Santa Terezinha. Por favor, vão de branco, vamos levar cartazes, todos se sintam convidados. É antipartidário, então a gente só pede que, por favor, não apareça ninguém com camisa de nenhum partido. O nosso partido é pela vida contra o aborto. Então nós vamos fazer um movimento pacífico, já temos o meu gabinete, parabenizo o meu gabinete, a Tereza, o pessoal que já fez todos os pedidos, estamos liberados pela Prefeitura Municipal de Talbaté, fomos autorizados a fazer, teremos acompanhamento da mobilidade. Então, venham, dia 8, domingo, é dia do nascitura, nós precisamos dar o nosso grito a favor da vida.